Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receita é perfeita pra acompanhar aquele cafezinho ou chazinho da tarde. Eu tô falando de uma receita de bolo, esse aqui é um bolo de trigo, né? Um bolinho bem fofinho, só que nós vamos estar saborizando com umas raspinhas de laranja e essa receita vai na massa iogurte. Então é um bolinho que ele fica mais úmido, mais gostoso, a massa fica mais fofinha e aí a gente vai dar uma incrementada nele com um pouco de calda também. Então será aquela receita de bolinho fresquinha, fofinha e o up que será bem molhadinho. É uma receita perfeita tanto para o café da manhã como também para o lanche ou café da tarde. Fica comigo durante todo o vídeo que você aprenderá essa receita deliciosa. Vamos deixar de conversa e partir então te ensinar ela. Combinado? Bora lá! Gente, essa receita eu vou estar fazendo no liquidificador, aquela coisa assim bem prática mesmo, tá? Colocou aqui dentro, bateu, é isso. Mas nada empata de você poder fazer essa receita batendo na mão. Não tem problema nenhum, pode fazer, viu? Aqui no liquidificador vai tornar um pouco mais prático, mas se quiser bater a mão como eu falei, pode bater na mão. Certo? Bora aqui, ó. No copo do liquidificador eu começo colocando os ovos. Para essa receita, 4 unidades. Tudo que eu for estar colocando aqui estará em temperatura ambiente, viu? Tenho aqui 3 quartos de xícara de óleo. Eu gosto de usar nos bolos o óleo de girassol, vocês que me seguem aqui há mais tempo sabem. E lembrar a todos que a medida da minha xícara é de 240 ml. Aí entra agora um copinho de iogurte. Esse iogurte aqui, gente, é o integral, iogurte natural. E o potinho é de 160 gramas. Mas aí se você só encontrar daquele maiorzinho de 190, pode ser também, não tem problema não. E entro também com açúcar. Uma xícara de chá de açúcar. Aqui eu não vou estar colocando muito açúcar, porque eu quero a massa, ela mais básica, saborosa, porém não forte no doce. Que aí a gente complementa na caldinha, para deixar esse bolo úmido e fofinho. Então o açúcar aqui é apenas uma xícara de chá. Novamente a medida da minha xícara é 240 ml. E aí você pode estar utilizando o açúcar da sua preferência. Certo? Vou tampar aqui e bater por aproximadamente 30 segundinhos até isso tudo homogenizar bem. Aqui já bati bem, como vocês viram. Então, ó, se o seu liquidificador não for potente, ou então se ele for pequenininho demais, aí você transfere esse conteúdo para uma tigela e mistura a farinha de trigo na mão. Aqui o meu dá super certo colocar toda a farinha de uma vez. É uma xícara de chá e meia para essa receita aqui. Aí colocou o trigo, nós vamos tampar e bater só até homogenizar. Aqui, homogenizou, é uma massa que ela fica mais levinha, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ela fica um cremosinho, ó, mas não pesado, fica uma massinha mais leve. Tem que ficar nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu só retirar aqui a espátula. Lembrando que para você colocar uma espátula aqui dentro, gente, pelo amor de Deus, tem que estar o liquidificador desligado. Aí nós vamos estar finalizando agora com o fermento. Uma colher de sopa de fermento em pó. Colocou o fermento? Aí você vem na tecla pulsar. E pulsa, tá? Ou na velocidade mais baixa, que é só mesmo para o fermento ele homogenizar aqui, ó. Olha como é rápido. Aqui já homogenizou. Pego aqui a espátula para ver se grudou alguma coisinha nas laterais, né? Sempre bom dar uma raspadinha. E pronto, ó. O fermento homogenizou. Massinha pronta. Vamos só dar o toque da laranja nessa massa. É um bolo de iogurte, mas com as raspinhas de laranja, que faz total diferença. Estou usando laranjazinha normal, ó. Aí eu vou vir aqui e vou... tá raspando. Deixa eu só apertar aqui que fica mais fácil, ó. Vou raspando. Uma laranja aqui. Só a casquinha. Não é um bolo de laranja, tá, gente? Então a gente não vai colocar o suco da laranja aqui dentro. É um bolinho fofo, simples. Com a massa, com o iogurte, mas aí a gente vai dar o toque da laranja. Tanto aqui nas raspinhas, que eu estou raspando uma laranja inteira, como também na parte da calda. Eu quero a calda feita com laranja para ficar aquele bolo, assim, bem gostoso, úmido e fofinho. Tá entendendo? Eu quero esse bolo caprichado mesmo. Ó. Raspei praticamente uma laranja inteira aqui. Ó. Dá batidinha, né? Ó, gente, ó. Bem raspadinha. Aqui não vai mais bater no liquidificador. Você pega só a espátula e dá uma mexidinha. Certo? E olha só a lindeza dessa massa. Essa massa fica muito linda. E quem já fez bolo com iogurte sabe o tanto que a massa fica deliciosa. É assim incrível, viu? Então, ó. Vou pegar toda essa massa e vamos colocar agora dentro da forma. Vou mostrar a forma pra vocês e tudo mais. Aqui eu tenho a forma, ela já preparada, certo? O que é que eu fiz aqui? Untei com um pouco de manteiga, que também pode ser margarina, empolvilhei farinha de trigo. Só isso. A medida dessa forma é de 20 centímetros de diâmetro. E quando você for fazer o bolo, já coloca o seu forno pra pré-aquecer. Que é muito importante isso, tá? E olha, se você não quiser fazer em uma forma com o furinho central, esse furo no meio, tipo forma de pudim, né? Que a gente chama. Pode fazer em uma forma retangular, em uma forma redonda, sem o furo no meio. Pode ficar à vontade de usar a forma que você tiver aí na sua casa. Aqui, sem segredo, nós vamos estar colocando a massa. Olha que massa linda! E aqui você despeja toda a massa, viu, gente? Tô pegando aqui a espátula pra que eu possa conseguir dar aquela puxadinha, né? Raspadinha. Massa cremosa, o cheiro dessa massa é incrível. Quando vocês fizerem, depois comentem aqui o que vocês acharam só do cheiro da massa no preparo. Porque tem o cheirozinho da laranja e também puxa um pouquinho pro iogurte, sabe? Então é uma massa altamente cheirosa. É incrível! Essa receita é incrível mesmo. Confia em mim e faz ela pra vocês verem. Ó! Aqui eu vou levar esse bolo pra assar. O que é que vocês precisam ter atenção? Forno, 180 graus. Segunda dica é não ficar abrindo o seu forno. Espere esse bolo ficar douradinho por cima. Quando esse bolo dourar por cima, aí você pega um palito, um garfo, uma faca e faz o teste. Você espeta até o final do bolo e puxa. Se ele não sair agarrado demais, se o palito sair limpinho e seco, é porque o seu bolo já está pronto, certo? É em torno de quê? 40 minutinhos. Mas pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, porque isso depende do forno. Fica de olho, viu? Vou levar o meu pra assar. Quando ele assar, nós preparamos a caldinha pra poder finalizar ele. Tá, jóia? Gente, o bolo assou, começou a esfriar, vou preparar a caldinha que é bem simples. Como eu saborizei a massa do bolinho de iogurte com raspas de laranja, vou estar usando suco de laranja pra calda. Aqui eu tenho uma xícara de chá bem cheia, ou seja, 240 ml. Aqui eu vou estar adicionando um pouco de açúcar. Perceba que é pouco, tá? Não vou exagerar. Tem três colheres de sopa aqui. Aí eu coloco em fogo alto, pego uma espatulazinha, uma colher, e aqui, gente, eu dou só uma misturadinha, só mesmo pra espalhar o açúcar no suco da laranja, que é natural, suco natural. E aqui eu vou aguardar essa calda levantar a fervura, levantou a fervura, marca três minutinhos, desliga, e aí a gente pode regar o bolo. Deixa só amornar um pouquinho. Tá jóia? A calda é só isso, e faz total diferença vocês prepararem essa calda pra umedecer esse bolo. Fica sensacional. Vou deixar a calda aqui levantar a fervura e marcar os três minutinhos, e aí eu volto pra gente dar continuidade. Esse bolo, ele fica lindo demais. Aí aqui em cima, gente, vamos fazer uns furinhos, só pra ajudar a calda a absorver mais um pouquinho, não precisa furar demais, tá? São uns furinhos, ó, assim já tá excelente. Aí aqui eu vou tá regando o bolo aqui dentro mesmo. Pra calda, ela ficar presa no bolo. Se a gente desenformar esse bolo e jogar na calda, a calda, ela não vai ficar no bolo, vai escorrer por todo o prato. Então vamos umedecer o bolo aqui dentro. E aí depois, quando esse bolo terminar de esfriar, que ele tá morninho, né? Aí a gente pega e desenforma. Ó, tô colocando assim espalhadinho, aí eu vou pegar aqui o garfinho, ó. Dá só aquela afastadinho pra pegar nas laterais também, absorver bem, ó. Tá vendo? Como que eu tô fazendo? E vou dar um furinhozinho aqui nas laterais também. Quando você joga a caldinha, a massa já vai ficando mais úmida, então a parte de furar fica bem mais fácil também, ó. Tá vendo? E vou colocar mais. Regar bem. Que é pro bolo ele ficar molhadinho e aí essa calda de laranja acrescenta sabor também, tá, gente? Vou deixar só um pouquinho pra eu colocar no próprio pedaço na hora de provar junto com vocês. Vou deixar umas duas colherzinhas, assim, ó. Só um pouquinhozinho aqui. Tá vendo? Pego novamente aqui o garfinho, aí dou aquela puxadinha pra conseguir, ó, penetrar. Deixa eu colocar mais um pouquinho que eu quero que fique bem úmido. Tá bom. Gente, ó, mostrar pra vocês. O bolo ele não está quente, tá vendo? Está morninho pra frio. Coloquei a calda morninha também. Eu vou estar fazendo o quê? Vou levar esse bolo pra geladeira por uns 20 minutinhos pra ele terminar logo de esfriar e essa calda ela penetrar bem no bolo. Certo? 20 minutinhos na geladeira eu volto pra gente poder provar e desenformar, né? Agora, pessoal, que passou os 10 minutinhos vamos estar desenformando, né? Inclino aqui. e vamos soltar o bolo. Ó, bem molhadinho, fofinho, como vocês estão vendo. Lembrando o quê, gente? Antes de vocês jogarem a calda vocês já balancem a forma porque o bolo já tem que estar solto antes de você colocar a calda, tá? E agora vamos cortar um pedacinho. Olha a fofura. Massa tá desmanchando, gente de tão molhadinha. E aqui é assim, ó. Bolinho molhadinho fofinho, gente. Incrível. Ah, se você quiser desvirar o bolo em um outro prato, né? Pra ele ficar com aquela partezinha dourada pra cima pode desvirar. Vou provar, viu, gente? Colocar no prato. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Esse bolinho ele é bem especial. Vocês viram aí que essa massa fica espetacular. E lembra, na hora de vocês colocarem a caldinha já tenham soltado o bolo antes. O que é o soltar o bolo antes? É passar a faquinha nas laterais e balançar a forma pra ver se tá tudo bem soltinho. Aí você coloca a calda espera o bolo absorver um pouquinho e pode desenformar. E aí você conserva o bolo da maneira que você mais gostar. Pode colocar na geladeira, viu, gente? Que é uma massa que fica... Meu Deus! Hum... Esse bolo é nota mil. Gente! Hum... Ele vai desmanchando na boca. Literalmente. As raspas da casca da laranja dá um toque especial pra essa massa. É uma massa que por si só já é bem fofinha como vocês viram aí. E a caldinha ela dá um toque também especial pra essa receita. Não fica um bolo de laranja. Vale eu ressaltar isso. Não é um bolo de laranja. É um bolinho simples, bem especial, bem diferente, mas não é um bolo de laranja. Você vai sentir o aroma como se fosse um bolo de laranja. Vai sentir um saborzinho de laranja, mas não é aquela coisa tão presente como um bolo de laranja. É um bolo fofo, um bolo normal de massinha de iogurte, mas com aquele toquezinho de laranja. Faz essa receita na sua casa, tenho certeza que você amará. Fica um bolo bem delicioso, bem suculento. Cuidado aí na parte de colocar a calda que você já tem que deixar o bolo solto, senão aí ele não vai sair. E é isso, gente. Aproveita essa receita que ela é deliciosa, mesmo. Faz na sua casa, depois volta aqui no canal, me conta o que foi que você achou, a experiência que você teve. Eu tenho certeza que esse bolo não vai durar uma hora aí na sua casa, viu? Todo mundo vai atacar porque ele é espetacular. Vou ficando por aqui, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Um super, um grande beijo e até mais. Tchau, gente!